Amados, então hoje vamos gerar bênçãos sem medida na nossa vida E a gente passou ano todinho, vou cantar o texto, o louvor Porque a gente está gerando uma bênção E há nove meses gerando um filho Então são bênçãos na nossa vida, não é? E a gente tem uma promessa de Deus, ó, que faz tempo Mas o Senhor nesta tarde, Ele está dizendo Hoje eu estou gerando bênçãos e bênçãos sem medida Na minha e na tua vida Amém? Pode ser, tá, Júlio? Glória a Deus Glória a Deus E salve a irmã Júlio Manda, mulher angustiada A sua inimiga, a irritada Porém, o Senhor tinha isso E a rola amare Não podia ter fim O sacerdote Não há compreendimento E o Deus está demorando E estará sempre agrada Ó, e ama, respondeu E disse, não, meu Senhor Sou uma mulher Atribulada De espírito Não tinha bebido Bebida forte E o vinho Porém, tenho dor amado A minha alma Perante O Senhor Então respondeu a mim E disse, vai em paz O Deus O Deus é Israel Te conselho A tua petição E Ana levantou De madrugada Adorou E a dona Conheceu a Ana E dela o Senhor Se lembrou Conheceu a Ana Amém. Amém. O Filho nasceu. Nasceu do Senhor. Nasceu do Senhor. Oh, a Valeria do Senhor. ... ... Ó. O Filho nasceu. O Filho nasceu. Olha. Olha. E ele não respondeu, ele... E disse valentão, o Deus tem Israel, te conselho a tua perdição E Ana levantou, de madrugada adorou E o canto adonheceu Ana, e dela o Senhor se lembrou Ana chorou, aos pés do Senhor Ana honrou, a oração Deus ouviu A madre de Ana, o Senhor abriu E o filho nasceu, nasceu do Senhor Para sempre, a madre de Ana, o Senhor abriu E o filho nasceu, nasceu do Senhor Para sempre do Senhor Para sempre do Senhor Para sempre do Senhor Glória a Deus, obrigado pela fraternidade E hoje o Senhor está abrindo a madre de Ana Todas somos Ana E hoje a gente está gerando um filho Que é a bênção do Senhor que está por vir Então segura essa mensagem de anjo E o Senhor está abrindo a madre de Ana, amém?